Você viu o Arquariça aí ontem? Quantos anos foi a gente? Foi com um lenço na cabeça, um lenço preto e branco Uma camisa, acho que verde Uma bermuda branca, cheia de misto E um tênis preto Um brindão de ouro desse cartel assim Você vai com essa roupa? De ouro Sabe o que é aquele cara? O bandidinho O bandidinho Agora ele vai fazer ele Aqui Bom, Ioga? Beleza, moleque? Associação de Revolução de Saúde esbanjando o talento E mais um dia de trabalho ardamente Com certeza Mas a gente tá quebrando Vai te colocar a maquinária Ele sabe Ele vem pra cima É, pode ser Não é fraco, não Não é fraco Olha, mano Olha o som aí, motor Olha aí, olha aí É um creepy gay, é? Que você tá fazendo aí? Eu consegui encatar nele a cabeça dele toda, né? Tem que encatar a boca dele Desculpa, né? Não, não é fraco Vinha Vinha Vi Eu achei que tinha essa nós pantilas Não? Não, não rola não Uma caipirinha só Olha, eu não vi, mas eu tô aqui, viu, rapaz? Você não foi lá? Esperamos você lá dentro de todos Você não foi bem Já tá aqui, ó Já vou entrar às três, mas eu tô aqui, rapaz Ó, mano Ó a musga só aí, ó E olha aqui os seus teclados Au Quero ver a letra na boca de todo mundo agora, hein A letra na boca? É Quero todo mundo com a letra na ponta da língua agora, vamos lá É verdade Estamos saindo nesse horário pra trabalhar Ó, adivinha aonde? Adivinha aonde pra onde a gente tá indo? Não faço a menor ideia Adivinha pra onde a gente tá indo? É um picado sonho É um picado sonho É, só estavam todos na van Só faltava eu, segundo depoimentos apurados Olha a cara do indivíduo Eu acabei de fazer a barba E tá sangrando, ó Eu ouvi falar que você foi pra uma festa aí outro dia Diz que você tava de lencinho Calça verde Sapato preto Camisa branca Tava todo de pirata Diz que tinha até um tapa-olho Tinha não Não? Não tinha não E falaram que você foi tudo feliz pra festa Tô mais feliz aí Tô mais feliz aí Andar de cavalo Tem uns pônezinhos aí Andar de cavalo Umas artes lá pra pintar Abraça Como sempre As músicas que toca dentro desse carro Coisa de louco Dá uma olhada Já começou a filmar no próximo capítulo Tem um elemento ali que se escondeu atrás do banco Mas a gente vai achar ele nos próximos minutos Acompanha a gente Vai achar Vai achar Vai achar Vai achar mesmo Vai achar Tá esquentando Achou 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 ele Olha ele aqui É duro você ter que andar um quilômetro e meio escutando esse tipo de som Ninguém merece O pior é que os caras colocam no último volume Pra ficar mais cruel ainda Entendeu? Mas a gente tem que dar espaço pra cada um Gosto é uma coisa que não se discute Cada um tem o seu E assim como eles suportam as músicas que eu gosto de escutar no carro Eu também tenho que arrumar uma maneira de conseguir suportar isso que eles colocam pra escutar também No fundo eu... Ah eu... Eu vou piedar essa porra Vou dire... Fiu 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 E aí